Afonso, o que você está fazendo aqui? Eu já falei pra você não botar os pés na minha casa? O Apolo é de láser. O Apolo é meu filho, não é? Claro que ele não é seu filho. De onde você tirou essa ideia maluca? Ele é igual ao Paco, é de láser? Aí, daí, daí. Tem muita gente parecida no mundo. Não, eles não são parecidos. Eles são iguais. Isso só acontece com gêmeos. Afonso, você está ficando gagá, imagina. Ele é meu filho, só meu. E vai embora dessa casa, por favor. Eu só vou embora daqui depois de saber a verdade. Toda a verdade. É verdade. Você quer que eu invente uma história pra te consolar? Pra você se gabar de que teve outro filho? Não, senhor. O Apolo é meu filho e do Napoleão. Não corre uma gota sequer do seu sangue nas veias dele. Isso não é verdade. Você me enganou, você mentiu pra mim e não está mentindo agora, não. Você está mentindo pra mim há mais de 30 anos. 30 anos é de láser? Você deve ter tido gêmeos. Foi isso, não foi? Gêmeos, você permitiu que eu levasse um, mas o outro você escondeu de mim esses anos todos. Eu não permiti que você levasse o meu filho. Você arrancou-lhe de mim assim que ele nasceu. Eu mal tive a chance de ver o rosto dele e você levou-lhe embora pra sempre. Mas o outro, o Apolo, ficou com você. O Apolo, você escondeu ele de mim esses anos todos. É meu filho, não é, de láser. Samana, Eu falei alguma coisa que eu não devia falar pro Afonso? Não, aí você não fez nada de errado. Parece que o céu enviou você pro doutor Afonso. Você é o mensageiro da verdade pra este homem. Um dia, irmã, né? Eu não estou entendendo nada do que você está falando. Um dia você vai entender tudo, Raí. Dá pra você me explicar um pouquinho agora, não? Ó, o Apolo. Que história é essa do Apolo ser meu tio? Ele não é filho da dona Edilásia? É. Então como é que ele pode ser meu tio? Acho que está muito confuso, germana. Agora quando vocês pedirem pra eu sair, que é conversa de adulto, eu não vou sair. Eu vou dar um jeito de ficar escondido e ouvir tudo. Pelo menos assim eu vou entender alguma coisa, né? Raí, só tem uma coisa que você tem que entender mesmo. A vida do doutor Afonso ficou muito mais ampla, muito mais rica. Muito mais generosa, desde o dia que você entrou nessa casa. Eu, hein, germana? Agora que eu não estou entendendo nada mesmo. Parece que você está falando aí que nem a gente lê em livro. Olha, vamos fazer uma coisa. O doutor Afonso daqui a pouco vai chegar e vai explicar tudo direitinho pra você, tá? E enquanto a gente espera por ele, vamos comer um bolo de chocolate com marshmallow. Ah, deixa eu pensar. Claro, né, germana? Onde é que você está? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Você não se contenta, não é, Afonso? Não basta ter arrancado meu filho assim que ele saiu da minha barriga acabar com a vida dele. Agora que eu te dê outro, depois de 30 anos, vai pro inferno. Você ainda não respondeu a minha pergunta. Adilás, o Apolo é meu filho, não é? Não se aproxime do meu filho se você chegar perto dele com essa sua ruindade, essa sua ambição, esse seu dinheiro maldito. Eu te mato, Afonso. Eu juro que eu te mato. Eu passo o resto dos meus dias na cadeia, mas eu acabo com a sua raça. É meu filho. O Apolo é meu filho. Adilás é meu filho. A vida me deu um outro filho. Você não merecia ter tido filho nenhum. Você acabou com o Paco. Arrasou com a vida dele. Eu não acabei com a vida dele. Adilás, o meu único erro com o Paco foi amá-lo demais. O amor não mata ninguém, Afonso. Eu não matei o Paco. O Paco era um jovem problemático. Ele tinha muitos problemas, era infeliz. Ele não quis viver. Por que você acha que atormentou tanto, Paco? O seu amor? Não. Com essa sua mania de poder, essa sua ambição, essa sua arrogância, essa mão de ferro esmagando o meu filho, esse seu dinheiro maldito. Não diga isso. Não me castilhe ainda mais. A morte do nosso filho, Ignázia, já foi um castigo demais e severo para um homem tão imperfeito quanto eu. Nenhum castigo é suficiente, Ignázia. Ignázia. O que eu fiz com você foi meu, Ignázia. Foi uma crueldade sem nome. Mas eu já paguei com isso. Você, Ignázia, você já me uniu severamente. Você me proibiu de ter meu filho por mais de 30 anos, Ignázia. E 친 aniversário. E aí E aí